A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita confiança e força, meu irmão, muita fé e oração. Muita confiança e força, meu irmão, muita fé e oração. Muita confiança e força, meu irmão, muita fé e oração. Muita confiança e força, meu irmão, muita fé e oração. Muita confiança e força, meu irmão, muita fé e oração. Muita confiança e força, meu irmão, muita fé e oração.